novidades gostosinho pra vocês rapaziada finalmente o jogo o mod expand mod atualizou galera e tem muita novidade rapaziada esse mod aqui tá muito gostosinho que você fala se você quiser aprender como instalar esse mod aqui no celular vai no canal do nilson que ensina a instalar no celular né vinicius é isso aí galera que vem só eu se matei aqui pra fazer o caminho muito da hora e galera gostosinho moda atualizou e isso daqui mora quebrou galera isso aqui é um novo bioma mano da atualização galera olha isso velho um bioma vermelho galera mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês as vaca domada e também estou tomado que está diferente meu querido tá muito diferente tem muita novidade e sim bora tomar esse estouro aqui não tem que bater no bicho primeiramente a gente vai colocar uma espadinha espadinha não aquele negocinho flecha só tem tudo aqui dentro aí tem três todos dois três quatro até agora contra o dano tá vendo rapaziada ele já correu mas que realmente ficou também correu também tá correndo gente do meio rapaziada agora tem tipo um vamos né tipo um sininho que tem aqui embaixo aqui embaixo é aquele zé fio cai para mim e eu faço lá que ele também bateu demais eu acho hoje já tá bom eu vou ver tem um tido mal para eu não sei que só não ajudaram sim chubatou essa vaca aqui também mais uma maquinha assim é que é um negócio que eu tô falando de uma outra vaca zinha uma ladeira eu quero ver como é que vai ser não pode tomar não pode morar tudo do meio também mas será que vai ficar parando de novo e reproduzir o filhotinho que o meu filhotinho a baseada é diferente mano segunda atualização aí tá diferente as coisas que eu vou botar no bicho tem rapaziada coisa mais linda hoje toca unidade a cabeça dele aqui dentro aí a cabeça dele que dá para ele Peraí, tá dentro do meu bicho. Tá dentro do meu. Sai de cima, você vai ali o que você vai lá, grudou. Arrombou, tu é doido. É isso. Peraí, perdaí. Peraí, rapaziada. Peraí, perdaí. Não, rapaziada aqui. Se tu é doido. Isso aqui é do boa, eu. Será que tem como um teste moda? Ei, será que tem como um teste moda aqui? Saiu, sai, sim. Saiu. Sim, sai. Vamos assim. Vamos dar esse moto com um modo desafio da vasemia? se dessa era bom porque é que é mais da hora que ele reproduz se para mudar faz limpo esse modo aqui não sei dá certo também não sei mais da hora só que eu segui num do magalinho é agora que ganhasse ali eu não sei o que é verdade até agora não apareceu um filotinho ainda está demorando sim isso aqui também tem como montar nele não acho melhor que ele morre isso aqui dá para domar e tal mas dá para montar no toro, o bom é montar no toro que legal tá bom então tá no toro na vaca é um torado, cadê no raivinho não? o carro parece que é duas vacas não só uma? só uma galinha, uma galinha? não, ai tem a cor do torado que é afogando, nasceu nem um até agora não é uma galinha não, é que demora mesmo aqui para você olha o moço que matou um toro vinho matou você, matou você, matou por mim é mesmo olha nasceu um, nasceu um nasceu um, nasceu um nasceu um ae galera, nasceu um mini boi olha que bonitinho hein rapaziada também de boizinho rapaziada você acabou de tomar ele? olha ai acabou de ver 18 que vida cara nesse modo aqui leva oh nesse mesmo aqui leva dá para tomar não quando é pequeno tentei de tudo matou matou matei mata o outro aqui mata o melhor pagueirinho rapaziada olha o mini jogador do free fire não me custa dizer isso olha aqui olha, qual a diferença? qual a diferença rapaziada? o jogador do free fire e o mini boi olha isso, não é muita coisa diferente não viu? só que esse aqui sofre mais olha esse aqui sofre mais tu é dude? o mini boi da ropauzi tal tal cheguei lá esse aqui pro meu chifre é chororô melhor boa rapaziada esse foi o mod mano tem um bioma novo ai atualizou várias coisas inclusive tem cobra tem tudo mais tem muito bicho novo deixa eu tentar espanar alguns bichos aqui Vinicius vamos tentar espanar aqui um bicho só para a galera ver mesmo pode falar eu vou ver um negócio aqui bem massa que eu tava com saudade a parte da baladeira é como você é essa daqui? tá que saudades aqui ó olha, olha Vinicius olha o novo lapada só uma eita poxa as vacas gostam de cenoura então é isso rapaziada tem muito bicho ai vei olha ali em cima ali ó com a baladeira ali ó é não dá pra cá tem que andar tu de peteca no meu ai tu de peteca ai a mãe olhando pra mim uiii julesca olha o macio vai apertei nela ai ó a pestei na parte de um botãozinho aqui olha a olha o macio ela deu roupa pra mim assim deu deu eu não não tinha nada que na verdade ela não vai ficar apertando eu tô soltando no cara de bicho ai, um cara de bicho é soltou? eu tô soltando vamos ver o que é que tem de novo eita, ai 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 que bicho doido é esse eu morro? dá pra esse aqui não sei lá que coé continua vei eu não tô de duzent aqui o que? um lobo baraba não tô de duzent as coisas que eu tô dando pra nem faço o que ela me deu mas você vai mulher um lobo baraba e você vai pegar as coisas isso O que é isso? O bicho é brabo, mano. Correu. Vamos acessar o que ela me deu para eu ir? O mesmo, mãe. Como tu correu legal. Aperta nela aqui, com um segundo clique que você vê. Tem, amor. Como tu correu? É, mas não tinha nada aqui, mãe. Não sei se o que eu confio. Preço mais ou menos aqui. Vem interminhando. Tem um aldeão, será? Vou bater nela aqui. E esse aqui? Olha aqui que dropou. Uma baladeira. Uma baladeira guarda-chuva. Olha, ele tem uma coisa. Tem aquele carrinho lá, não se lembra? Quer dizer que o carro aqui deixou uma série. Olha aí o barco. Olha aí, ó. Bora, bora, dá volta nele? O barquinho da série. É... Satozinho, vai. Pundo aí. Olha a explosão. Não explodiu, não. Não é como foi. Falei baixo. Não, a bala não chanou, hein. Oxi, bugou. Eita, lá o para... Olha! Olha o que eu subi! Mara! Super bem, rapaziada! Que da hora, velho! Eu não tô ruim, não. Eu tô... Aaaaai! Cara, só tem jogo. Tá vivo! É... Que da hora, velho! Que da hora, velho! Mas não, passa aí pra galera ver como é que é. Você quer... Não, eu já tava vendo aqui como é que é. Não, pra ver com você. Eu vou ser olhando. Sim, na minha primeira pessoa, né? Pega, é da hora. Só pra ir lá em cima. Olha no céu. Deixa eu ver. Acho que é isso ou é isso? É isso. Será que é que eu me deu isso? É, eu subo, não é? Só bato até lá em cima. Fui rodando, hein? Acho que aqui já tá bom. Explode. Não, explode não. Aqui explode. Vamos ver. Olha, eu fiz aqui. Você subiu mais baixo ainda do que eu. Fui mais baixo, velho! Não entendo não em pé. Vai lá. Vai. Não consegui quebrar lá no chão. O que? Vai. Vamos ver, galera. Vamos ver até a altura que vem sem subir. Vou deixar ficar de noite que é pra ficar mais bonito. Até aqui. Aí tá bom. Aí tá bom. É, vai ver. Não sei se eu não botou que se eu não vou. É a altura, velho. É, eles ficaram tanto do mal, velho. É a altura, mas. Olha aí, ó. Aí quer que só batalha mesmo. Mas tá a hora. É da hora demais, Vinicius. Tá doido? Bom, galera. Mas esse foi o vídeo, mano, desse mod. Se você quiser baixar, faça uma coisa mais da hora do mod. É seguir. Vai no canal do Newshin e baixa lá que eles querem baixar pra mobile falido. Tamo junto E Um abraço aqui no Max Valeu E Valeu Ó a mamada Coisa boa